O Paraná manteve o terceiro lugar no ranking de competitividade dos estados, liderando o eixo de sustentabilidade ambiental. O estado também registrou melhora nos indicadores relacionados à gestão pública e responsabilidade social, que influenciaram diretamente no bom desempenho estadual. O Marcos conquistou emprego num dos mutirões de empregabilidade depois de seis meses sem trabalho. Eu estava trabalhando só por conta, né? E agora que eu peguei esse serviço, para mim foi um alívio, né? Porque sempre que está trabalhando não sabe se vai ter lá na frente um serviço para você fazer, né? Termina o serviço de obra, você vai lá, se não tiver aquele tem que esperar, né? Então agora registrado é melhor, né? Está garantido ali todo final do mês, tudo certinho, né? Quem também conseguiu uma vaga de atendente de farmácia foi a Andressa. Vou fazer entrevista hoje de tarde lá com ele, se der certo eu já estou trabalhando lá. O estado atingiu os maiores números de pessoas ocupadas e de trabalhadores com carteira assinada no setor privado e a menor taxa de desemprego dos últimos dez anos. O índice ficou em 4,4%, o menor desde o segundo trimestre de 2014. Neste quesito, do ano passado para cá, o estado subiu quatro posições, de 12º para 8º no ranking de competitividade 2024. Nós estamos investindo pesadamente no trabalho e já atingimos também a área social. O estado do Paraná hoje eu posso dizer com certeza, convicção, que é o celeiro de empregabilidade de todo o Brasil. A classificação final dos estados é definida a partir de um cálculo de 99 indicadores divididos em dez pilares principais. O pilar sustentabilidade social representa 11,6 da composição da nota de cada estado e é definido a partir da análise de 16 indicadores. Em sete deles, o Paraná subiu na classificação nacional. Entre os indicadores de sustentabilidade social, o que apresentou a maior melhora foi a redução do trabalho infantil, que passou da 19ª para a 3ª colocação entre os estados, uma nota 97,61 de 100. O indicador utiliza como base dados do Ministério do Trabalho e Emprego e do IBGE. A saúde também influi nesses indicadores. A cobertura vacinal teve alta de seis posições, da 8ª para a 2ª colocação entre todos os estados. Neste ano, por exemplo, o Paraná criou uma força-tarefa para vacinar crianças e adolescentes nas escolas da rede pública. Esse é o movimento de toda a comunidade escolar. Então, está disponível para as crianças, está disponível para os professores, para os merendeiros, enfim, toda a comunidade escolar. E se o pai também se sentir tocado e vier à escola buscar o seu filho e quiser trazer a sua carteirinha e vacinar, também está disponível. Mas um dos principais destaques é a atenção à saúde das gestantes, que resultou na redução dos índices de mortalidade materna. O Paraná subiu nove posições. Saiu da 14ª para a 5ª colocação, com nota 93,81 de 100, de acordo com os critérios do ranking. Um levantamento, divulgado em março, com referência em 2022, aponta que o Paraná tem um índice de 46,9 mortes a cada 100 mil nascimentos, melhor do que a média nacional. Os dados também apontam que 98,9% dos partos têm assistência de profissionais de saúde qualificados, estando acima da média dos outros estados. O processo de atenção ao pré-natal, na verdade, é uma oportunidade de saúde para toda a família. Essa mulher acaba sendo a pessoa que traz os outros filhos, que traz o acompanhante dela, o marido, e que faz essa ampliação da saúde para a família como um todo. Ana Carolina teve uma surpresa na 4ª gestação. Gêmeos. Dominique está nos braços da mãe, enquanto Gael ganha peso na UTI neonatal, um cuidado diferenciado aqui no Paraná. O acompanhamento que eu tive aqui foi maravilhoso. As enfermeiras, as médicas são incríveis, deram total assistência, apoio, sabe? Foi bem gratificante, assim. Foi super bem tratada. E aí E aí E aí